O Moda Center Santa Cruz começou hoje a receber transportadoras para apegarem mercadorias. Apesar da permissão, existem algumas regras que precisam ser cumpridas. O Ministério Público preocupado com a contaminação aqui em Santa Cruz de Capibaribe provocou e as entidades juntas criaram um plano de ação onde o Moda Center pode receber todo dia 10 transportadoras. Essas transportadoras podem vir no máximo com 5 colaboradores, todos usando máscara, tendo a presença de álcool em gel nessas transportadoras e quem vem fazer a entrega também tem que estar usando a máscara e no máximo duas pessoas por cada veículo. Aqui a operação é única e exclusivamente para entregas feitas através de vendas antecipadas por redes sociais e WhatsApp e não pode haver nenhuma venda ou negociação no momento da entrega. Isso está sendo fiscalizado para que não haja aglomeração de pessoas. Vamos para o intervalo mais...